Fala galera, sejam bem-vindos no canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje, irei apresentar esse álbum da Red Nause, Red Nause, Red Nause, Red Nause, Red Nause, Red Nause, Pô, não sei falar inglês. Bom, vamos lá. Então, se você curte coleções de álbuns e figurinhas, logo após a vinheta, você irá conhecer mais uma coleção. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui tudo em ordem e vamos conhecer esse álbum, a Red Nause, que é uma marca, na verdade, de vestimento. Tem calças, roupas, camisas, bonés, cinto. Isso meio que num estilo meio surf, streetwear. Então, pra skatistas aí, surfistas. Então, leva esse estilo. E a editora online, editora online, que é uma editora muito bacana, faz álbuns muito bem feitos, cara. Gosto muito dos álbuns e das figurinhas dessa editora, que eu não sei o que, se ela tá atuando ou não no momento. Mas essa editora aqui lançou este álbum em 2006. É uma categoria meio que diversificada essa daqui, né? O livro ilustrado saía a R$ 4,50 e os pacotinhos a R$ 0,60 com quatro figurinhas. O álbum consiste em 232 figurinhas, nenhuma especial e vamos lá conhecer esta coleção de figurinha da Red Nause, empresa de marca de roupas, né? De vestimento. Red Nause é uma marca que vê o esporte radical como uma forma de expressar a capacidade dos homens para superar os limites do corpo e da mente. Então, é mais ou menos que isso que a gente vai ver. Então, aqui sempre o símbolo tinha caderno também da Red Nause, né? Na época que eu estudava e as capas eram bem diferentes e bem legais. A capa era tipo isso aqui, assim, ó. Então, aqui já é um mosaico logo no começo. A gente vê, assim, qualidade, qualidade da online. Os álbuns da online são muito top, cara. A capa sempre cartonada é muito bacana. As figurinhas, a gente vê diferença aqui de tinta, de impressão. Só que acaba sendo normal, na verdade, né? Toda editora acontece isso. Mas é figurinha simples, mas bem feita, cara. Então, a maioria das figurinhas desse álbum aqui são mosaico. E é ruim mosaico, né, cara? É ruim de colar, porque nunca fica perfeito. Pelo recorte, nunca fica perfeito. Então, aqui mais uma. Olha aqui, ó. Por exemplo, ficou uma falha aqui no meio. Se coloca mais pra baixo, o braço do cara aqui, ele fica fora de esquadro ali. Então, mais um mosaico de assim, ó. É um álbum bem bacana. Fundo é daquele estilo que eu falo que eu gosto. É um fundo meio opaco, assim, meio que sombreado. E as figurinhas brilhantes, elas sobressaem em cima do fundo. Então, fica bem legal. Aqui, ó. As figurinhas puxam mais pro vermelho. Nessa página, o fundo, cheio de tribal. Tem um cachorro com asas ali no fundo. É bem bacana o álbum, cara. Gosto bastante, na verdade. Olha só que tem figurinhas até cromadas, cara. Olha só. Figurinhas cromadas da coleção aqui. Mais mosaicos. A Gnose sempre ali, incentivando o esporte. Incentivando a boa forma aqui. Bom, aqui no meio tinha pra pedir as figurinhas faltantes, caso precisasse. Então, aqui alguns esportes. Então, o box. A gente vê o jiu-jitsu. Mais box. Mais jiu. Então, os cachorros aqui até o pitbull. Até com roupa de jiu aqui embaixo. Olha só. Cara, as figurinhas muito legais. Capoeira. Skate. Várias modalidades aí, onde eles focam as suas vestimentas. Os estilos da vestimenta, né? E representa até hoje, hein? Tem o site da Red Nause lá. www.rednause.com.br Top, hein? Topzera. Show de bola, cara. Pitbull é o símbolo aqui. E várias figurinhas cromadas, hein? Várias figurinhas cromadas. Editora online. Muito, muito top esse álbum. Muito top mesmo. E olha só. A parte de trás aqui do álbum. Parte da frente. E é isso. Muito show. Curto pra caramba. Parece bem aquelas revistas até que vendia de skate. Há tempos atrás, quando eu não comprava, né? Mas tipo de videogame, de skate. Tinha até... Devia ter da Red Nause também. Que tem um monte de informação. Fica tudo meio que embaralhado. Mas enfim. Este é o álbum da online editora da Red Nause. Empresa de vestimentas. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou curtinho aí pra vocês. Mas conheceram mais uma coleção. Essa coleção aqui. Muito top das figurinhas da Red Nause. Beleza? Muito obrigado por você ter assistido até agora. Não esqueça de se inscrever no canal. Ligue o sininho de notificações pra receber mensagem de novos vídeos. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!